Os vereadores também ouviram na Tribuna Popular representantes do Amor Exigente, programa de ajuda para a organização das famílias, que estiveram na Câmara para trazer ao conhecimento dos parlamentares a extinção pelo Executivo Municipal de um projeto antes desenvolvido junto à Secretaria Municipal de Educação, chamado de PQVAE, Programa Qualidade de Vida com Amor Exigente, que orientava os trabalhos dos professores da rede municipal na aplicação dos conteúdos da disciplina Amor Exigente. Olha, nós viemos mostrar para os vereadores que representam a nossa sociedade que nós estamos preocupados com o trabalho do Amor Exigente, com o programa PQVAE que estava sendo desenvolvido nas escolas, porque nós tínhamos um departamento e esse departamento direcionava todos os trabalhos com a elaboração do material e esse departamento foi extinto. Então nós estamos preocupados, tentamos falar com o senhor prefeito, não conseguimos, e agora nós viemos buscar uma ajuda e também dividir com a sociedade esse nosso problema, essa nossa angústia. De acordo com a voluntária, a extinção do projeto traz prejuízos importantes para a sociedade e explica em que o trabalho se fundamenta. Agora, não tendo esse departamento, vai dificultar muito o trabalho do professor e também nós não sabemos assim como que eles vão direcionar o trabalho, se vai ser a contento como havíamos programado, como havíamos elaborado o programa. Olha, esse programa, ele se fundamenta em quatro princípios básicos, nós falamos que são quatro bases, né, que são o estudo para a assimilação dos princípios básicos, que é aquele que vai trabalhar a família, o respeito, a solidariedade, os princípios éticos, aquele comportamento de cada um, né, O outro seria a responsabilidade social, que é algo que hoje nós temos visto que tem sido perdido, né, seria esse resgate de valores e também a espiritualidade de forma pluralista. Nós não trabalhamos religião, nós trabalhamos a espiritualidade, a existência de um ser superior, que todos nós precisamos para ter condição de lidar com os nossos problemas de uma forma ética e responsável. E esse trabalho envolve professores, alunos e também os pais? Olha, esse trabalho, ele envolve toda a comunidade escolar. E é nossa pretensão que ele alcance toda a nossa comunidade. Por quê? Como ele está inserido na escola, e a escola nós temos os alunos que vão para fora dela, para os pais, para a família, nós acreditamos que em pouco tempo ele vai impactar a família. E queremos crer que nós vamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amiga. Maria Abadia, também voluntária do Amor Exigente, conta como a entidade recebeu a notícia da extinção do projeto. Sim, o presidente Genês pediu um encontro com ela, uma reunião, e esteve discutindo a situação, mas ela foi categórica em dizer que não estava respondendo por ela, mas que era uma ordem superior. De acordo com os representantes do Amor Exigente, desde que lhes foi dada essa justificativa pela atual secretária de Educação, Isildinha Carvalho, eles tentam um encontro com o prefeito Humberto Machado, mas até o momento não tiveram êxito. Os vereadores, ao ouvir as voluntárias, e também o presidente do Amor Exigente, Genês Leal, que fez uma rápida passagem pela tribuna, reconheceram a importância do projeto para a sociedade e se comprometeram a buscar um encontro da entidade com o prefeito para falar sobre o tema. Iniciadas as apreciações das matérias do dia, o assunto que gerou maior discussão entre os parlamentares foi o requerimento de autoria do vereador Tiago Maggione, em que ele solicita a convocação do secretário de Saúde de Jatai, Hamilton Fernandes, a dar esclarecimento sobre assuntos inerentes à área da saúde do município. O referido requerimento foi rejeitado por seis dos nove vereadores com poder de voto durante a sessão, fato que dificilmente acontece quando o assunto é requerimento. Tiago defendeu a convocação, dizendo que em outras ocasiões já havia solicitado à antiga mesa diretiva que o secretário fosse chamado a prestar esclarecimentos e que ele ainda não havia comparecido às sessões. Os parlamentares, contrários à convocação, argumentaram não haver justificativa plausível para a convocação e defenderam a realização de um convite ao secretário para que ele venha à Câmara falar sobre questões de saúde que envolvem o município.